A partir de agora, a nossa entrevista do dia ao vivo é com o médico cirurgião Johnny Bezerra. Ele é o novo secretário de saúde do estado da Paraíba, que aceitou o convite para estar hoje ao vivo conversando com o sertão paraibano. Doutor Johnny Bezerra, seja muito bem-vindo ao sertão paraibano, a rede diária do sertão. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, a rede diária do sertão, a todo o sertão da Paraíba, ao sertão, a todas as emissoras conveniadas. É um prazer em participar com vocês. Doutor Johnny Bezerra, eu gostaria de fazer a primeira pergunta relacionada à Paraíba, mas precisamente ao sertão paraibano. O senhor já integrava a equipe da saúde no estado da Paraíba e agora foi alçado ao principal cargo, que é ser o número um da saúde no estado da Paraíba. O que é que os paraibanos podem esperar do médico Johnny Bezerra à frente da Secretaria de Saúde e, mais precisamente, o sertão? O que é que o sertanejo paraibano pode esperar de Johnny Bezerra? Isso. Já participava da equipe da saúde como secretário-executivo. Quero falar de salientar que também participei na condição de diretor do Hospital de Clínicas em Campina Grande durante a pandemia, no ano de 2021, 2020 e 2021. A época era de turbulento. Então, já conheço aí a realidade da saúde na ponta. Já trabalhei, inclusive, em hospitais do sertão do estado, para mostrar o Johnny Bezerra de Patos. E, por isso, vem a realidade do nosso estado, do nosso sertão. E, com certeza, os paraibanos podem esperar uma gestão no mesmo ritmo, no ritmo acelerado, focando aí na regionalização, na valorização da vida dos paraibanos. E, acima de tudo, buscando uma melhor assistência para todos os paraibanos. E com esse foco de trazer atenção especializada também ao período do estado, tem sido essa bandeira aqui na Secretaria de Estado. Doutor Johnny Bezerra, o senhor assume a Secretaria de Saúde no início de 2023. Nós já vemos a sinalização do governo federal de lançar, já no próximo mês de fevereiro, uma campanha de vacinação infantil. Inclusive, a atual ministra, Nízia Trindade, já sinalizou de que haverá possibilidade, inclusive, dessa vacinação ocorrer nas próprias escolas dos estados. O senhor já parou para imaginar como haverá essa campanha de vacinação? Inclusive, há quem concorde de que seja uma campanha, inclusive, tanto da Covid, como também de outros imunizantes. O que o senhor pode atualizar para a gente em relação à vacinação, tanto para os adultos, idosos, como também para as crianças da Paraíba? A vacinação continuará sendo uma prioridade para a Secretaria de Estado da Saúde, no estado da Paraíba. Como sempre foi, desde a Covid-19, a Paraíba se configurou sempre entre os primeiros estados, entre os cinco primeiros estados com maior índice de vacinação. Agora mesmo, na campanha de zero a um ano de idade, essas coberturas vacinais, a Paraíba atingiu, foi o primeiro estado da federação, atingiu a cobertura de poliomielite, uma cobertura maior que 90% de nossas crianças. Tem sido destaque nacional e parceria com o Fiel Cruz também, no projeto de auto-activismo, com o aumento das coberturas vacinais, duplicamos as coberturas vacinais na primeira macro-região. E é nesse sentido que a Secretaria continuará fortalecendo a imunização em nosso estado, capacitando nossos profissionais, como assim tem feito, com o incentivo de bolsas para os profissionais que atuam diretamente aí na imunização. Ontem mesmo, toda a nossa equipe reunida, no sentido de já planejar as ações para o ano de 2023, com o objetivo de ampliar as coberturas vacinárias. A gente sabe que a vacinação, houve um declínio dessas coberturas em virtude da pandemia, de toda essa campanha de vacina que surgiu nesse debate no Brasil e no mundo. E nesse sentido, a parede vai continuar com esse foco. Agora, uma parceria, um diálogo mais permanente com o governo federal, com a ministra Anísia, nesse sentido de fortalecer a imunização. O Programa Nacional de Imunização Brasileira é conhecido mundialmente. E a gente precisa estar nesse sentido de fortalecendo junto aos municípios todo o processo de imunização, principalmente naquela faixa etária das nossas crianças ali, que são as principais vacinas de zero humanidade. que aí vale um alerta que apenas 12 municípios de 2023 atingiram a cobertura vacinal. A gente precisa estar fortalecendo isso aqui no estado da Paraíba. Nesse sentido também, a vacinação da Covid-19, com a dose de reforço, tanto para as nossas crianças de 5 a 11 anos, também para o público acima de 12, a primeira dose de reforço, o público acima de 30 anos com a segunda dose de reforço, e a imunização também das crianças de 6 meses a 4 anos. A gente aguarda o envio do Ministério da Saúde dessas imunizantes a alguns municípios que possuem estoque. Já estão autorizados a iniciar essa vacinação, sem comorbidades, mas a gente aguarda o Ministério da Saúde o envio de imunizantes para ampliar a vacinação da dose de reforço, como também iniciar a vacinação do público infantil com a Pfizer Baby, que vai de 6 meses a 4 anos. Já aguardamos também, já a hospitalização do Ministério da Saúde, as vacinas bivalentes. São as novas vacinas, e aí já na sua composição já tem as subvariantes da ONU, proporcionando uma maior cobertura de anticorpos, uma maior imunidade, produzindo mais anticorpos que ultralizantes, com certeza protegendo da forma grave da doença. E aí é nesse sentido que a gente aguarda também o envio desses imunizantes. O Ministério da Saúde não sinalizou o quanto está ativo, nem quanto será enviado, mas que essa aquisição está sendo feita para que a gente possa iniciar uma vacinação anual da COVID-19, assim como é feita com influência da vacina da gripe. Nós estamos conversando ao vivo com o Johnny Bezerra, que é o novo secretário de Saúde da Paraíba. Ainda abordando essa relação, inclusive, da saúde pós-pandemia, eu gostaria de saber em relação ao que o senhor dizia já no início dessa nossa entrevista e defendia a regionalização. E quando se fala em regionalização, doutor Johnny Bezerra, nós vemos que no sertão da Paraíba nós precisamos ainda de um fortalecimento dos hospitais, principalmente os hospitais regionais. Se nós olharmos, por exemplo, nós temos seis regiões no sertão, Patos, Catolé do Rocha, Pombal, Souza, Vale do Piancó, Cajazeiras. Esses hospitais, o senhor já conhece a realidade desses hospitais, a demanda que esses hospitais, eles acabam absorvendo, inclusive com serviços que não são oferecidos ainda? O senhor conhece a realidade do interior e quais são as principais demandas de cada região dessa? Conheço perfeitamente. Na condição de secretário executivo, da gestão da rede de unidades hospitalares, percorri, ao longo do ano de 2022, eu estudo nas unidades, já também trabalhei em algumas unidades como médico do Opera Paraíba, então conheço o Hospital Regional de Cajazeiras, a sua capacidade de produção, que é um hospital regional que tem aí uma supervalutação em virtude da região, da importância que ele tem para a região. Vou citar alguns, alguns medidas que serão tomados a partir de 2023, agora, esses meses sem mês, que está a inauguração da nossa UTI no Hospital Américo Maia, em Católico Rocha. Isso, com certeza, é uma grande demanda para a região de Católico Rocha, e aquele hospital regional já está com o seu TEP pronto, estamos na fase agora de aquisição de equipamentos para que a gente possa inaugurar aí nesses próximos seis dias de governo a UTI em Católico Rocha. E a reforma de alguns hospitais no sertão, são cinco hospitais que passarão por reformas, alguns no sertão. A exemplo do Hospital Regional de Cajazeiras, terá a reforma com a criação de leitos, fortalecendo a assistência materno-infantil, a gente vê que aquele é um hospital de trauma, um hospital de urgência e emergência, e também um hospital maternidade. Nesse sentido que será realizada aí uma reforma no sentido de ampliar a assistência materno-infantil no Hospital Regional de Cajazeiras, assim como o Hospital Regional, o Hospital Distrital do Itaporanga, que passará por uma grande reforma também, transformando a lei em uma unidade voltada para a assistência materno-infantil de baixo e médio risco. O hospital passará por uma grande instituição, com a criação também de leitos. A reforma também da maternidade peregrino-fígado, em parça, é outra grande reforma, aquela maternidade já exerce um trabalho importante, com muita maternidade de autorismo para o setor do estado, e aí com essa reforma possibilitando aumento de atendimentos e a sua assistência. E aí eu posso citar uma grande obra que já está prevista para se iniciar em 2023, com o compromisso do governador João Azevedo, e que recentemente, inclusive, esteve em paz, acompanhando juntamente com a equipe da saúde, a equipe da SUPLAN, na presença do prefeito Nápolis Vanderlei em paz, a construção do hospital de trauma de sertão. Já foi definida aquela área que será construída no hospital de trauma de sertão, na entrada de paz, ali nas margens da BR, então esse hospital terá um papel importante para a regionalização, trazendo independência ao sertanejo e ao tratamento do coletrauma, com todas as especialidades que um hospital de trauma precisa ter, no mesmo nível que o hospital de trauma de João Pessoa, com o mesmo nível de complexidade, no hospital de trauma de Campina Grande. Tendo esse serviço no sertão, vai facilitar, inclusive, a salvar vidas dos sertanejos. O hospital de trauma do sertão foi o compromisso assumido pelo governador João Azevedo, e, antes mesmo de começar o novo governo, já deliberou a nós, a secretária de saúde, que pudéssemos avançar com esse projeto. E aí, na condição de secretário-executivo, visitei Patos, mês passado, juntamente com a equipe da SUPLAN, na presença do prefeito da Rua Wanderlei, foi escolhido ali o terreno onde será edificado, construído o hospital de traumatologia de sertão, na entrada de Patos, à margem da BR, uma área de 3,5 hectares, será um hospital com margem de 220 leitos, com 40 leitos de UTI, todas as especialidades que compõem o hospital de trauma nível 3, assim como o hospital de trauma de João Pessoa, o hospital de trauma de Campina, o sertão terá um hospital de trauma na mesma complexidade, com neurocirurgia, ortopedia, cirurgia geral, unidade de queimados, UTI adulta, UTI pediária, então, um grande hospital, com certeza, será um marco para a saúde do sertão. desse processo de regionalização que tem sido uma bandeira do governador João Zé Bello, que é um municipalista e tem esse olhar para o interior do estado também, que é nesse sentido que a Secretaria de Saúde abraçou esse projeto e já está com suplão a parte de elaboração dos projetos e aí a gente aguarda que esse ano ainda seja licitada essa obra, iniciada essa obra na cidade de Patos, contemplando todo o sertão e alto sertão do estado. Eu poderia citar também outra obra importante, não menos importante, que é a aquisição do acelerador linear para o Hospital do Bem, também na cidade de Patos. O Hospital do Bem é o Hospital de Oncologia do estado e está ali localizado no complexo do Rio Carneiro. Esse hospital já realiza cirurgias oncológicas, realiza serviços de quimioterapia para o tratamento oncológico, passará a realizar também radioterapia. É uma aquisição de mais de 16 milhões de reais de investimentos para o Hospital do Bem, trazendo também total independência para o sertanejo e o tratamento oncológico que não será necessário deslocar para a Campina Grande com o João Pessoa. 12 horas e 55 minutos, ao vivo, vamos agora a Itaporanga. Cláudio Nepó, direto dos estúdios da nossa afiliada na região do Vale do Piancó, tem também uma pergunta e participa ao vivo dessa entrevista com o secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra. Cláudio Nepó, boa tarde. Muito boa tarde ao doutor Johnny Bezerra. Parabenizá-lo pela condição à Secretaria de Saúde do Estado, desejar a ele muito trabalho. Doutor Johnny, em relação ao Vale do Piancó, a pergunta que eu diria é a seguinte, foi nos enviado o projeto do que será o Hospital Distrital de Itaporanga, realmente uma coisa magnífica. Eu gostaria de saber do senhor como é que está essa questão desse projeto, se ele ainda começará a ser executado este ano, porque o senhor sabe que o Vale do Piancó, o Hospital Distrital, ele recebe quase todas as cidades, cerca de 15 municípios caindo aqui no atendimento do Hospital Distrital. se existe a possibilidade também de contratações e, mais uma vez, desejar o senhor felicidade e, nessa pergunta, em nome da população do Vale, o Hospital Distrital de Itaporanga, a tão esperada reforma. Sai, Cláudio Depó de Itaporanga. Abraçar todos os amigos do Vale do Piancó e tranquilizá-los contra a reforma do Hospital Distrital de Itaporanga. esse projeto está pronto, será mais uma reforma dentre as cinco reformas dos nossos hospitais, da rede hospitalar dentro do projeto OMAR, que é uma parceria do governo do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e aí, onde esse projeto visa justamente melhoria da assistência materno-infantil, o Hospital Distrital de Itaporanga passará por essa reforma, como eu disse, finalizando a parte de projetos agora, a previsão é que, em agosto, a gente possa já iniciar essas obras, então, finalizando aí nesse primeiro semestre a parte de licitações e aí a empresa vencedora iniciar essa reforma aí no segundo semestre. Então, é uma reforma que já está no calendário da Secretaria como prioritária e essa reforma trará um benefício enorme para o Vale do Piampol e para todo o interior do Estado, às vezes que ampliará ali a execução de cirurgias eletivas, será construído, ampliado o bloco cirúrgico, duplicará o tamanho do bloco cirúrgico, também a construção de um UTI, um centro de imagem para acomodar um tomógrafo, raio-x digital, então, essa será uma grande reforma com a ampliação dos leitos, tanto leito clínico como leito de cirurgia geral como leitos obstétricos. Estamos conversando ao vivo com o secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra. De Itaporanga, vamos agora a Souza, ao vivo com o radialista Levi Dantas, ele que está agora também no hospital regional, inclusive de Souza, e tem a sua indagação agora. Boa tarde, Levi, aquele abraço. Olá, Peterson Santos, terenautas da TV Diário do Sertão, ouvintes das emissoras de rádio conectadas ao Olho Vivo. Secretário, Johnny Bezerra, boa tarde. Em julho de 2021, houve uma discussão aqui em Souza relacionada à instalação do Laboratório Central LACEN para a nossa cidade, que atenderia as pessoas também da região. Gostaríamos de saber como se encontra esses entendimentos com relação à instalação do LACEN na cidade de Souza. E também sobre a velocidade da parceria entre município e Estado para a instalação de uma unidade do Hospital Laureano aqui na cidade de Souza, onde funcionava o pronto-socorro municipal e depois passou a funcionar o Hospital Materno Infantil. Por falar em Hospital Materno Infantil, secretário, a população sozense cobra até hoje ainda do Estado que o serviço da ala infantil do Hospital Regional, onde estamos aqui nesse momento em frente ao Regional da cidade de Souza, que ele seja desinstalado de um anexo do Hospital Regional, ou seja, que ele seja colocado em um local independente das dependências do atendimento adulto do Hospital Regional. Como o senhor está chegando agora à Secretaria Estadual de Saúde, gostaríamos de justamente sabermos dessas informações em nome de todos os sozenses. Uma boa tarde e um forte abraço. Abraçar a todos os amigos de Souza e região, com muita alegria para vocês. Souza dispõe do Hospital Regional da nossa rede própria, um hospital que funciona de sua preditude, mostrar que está passando por uma ampliação dos seus leitos de UTI. Nesse sentido, a Secretaria também tem dialogado com o município na perspectiva de ampliação de serviços do município. da parceria do Hospital Laureano, que é uma parceria que o Estado entrará com a ajuda de custeio, de convênios, proporcionando a possibilidade do município, juntamente com a Fundação Laureano, de implantar esse serviço tão importante na cidade de Souza. em Tocante, outro ponto importante também que podemos citar é a entrega da Oficina de Souza, da Oficina Ortopédica de Souza, que também sairá do papel, faremos em breve também essa entrega. No Tocante, a ampliação de leitos de pediatria está no nosso radar, para que a gente possa ampliar a assistência materno-infantil também no Hospital Regional de Souza, assim como tem sido feito no Hospital Regional de Cajazeira, no Hospital Distrital de Itacorã. Doutor Johnny, ainda teve a pergunta em relação ao Laboratório Central, inclusive foi uma pauta discutida recentemente da possível descentralização. Hoje nós só temos o Laboratório Central na capital e aí o Sertão ganharia esse Laboratório Central e a sede seria em Souza. O senhor tem conversado em relação a essa pauta com a equipe da Secretaria? Sim, só a pauta que a gente já vem se tratada aqui desde a secretária Renata, a secretária Geraldo também e aí compromisso também do governador João Azevedo. Estamos avançando nessa pauta e a implantação do Laboratório LACEN envolve uma complexidade, mas a Secretaria de Saúde tem dialogado muito nesse sentido que a gente possa, aí nesse ano, implantar o Laboratório do LACEN, a nossa unidade 2 do LACEN tem que se destacar muito com a nossa unidade 1 e aí a gente possa descentralizar também esse serviço e com certeza a Sousa tem toda a estrutura para receber a nossa segunda unidade do LACEN. também falava agora há pouco sobre a parceria município e estado para a implantação de uma unidade do Hospital Laureano em Sousa e aí eu gostaria já de antecipar o senhor também de que Cajazeiras essa semana realizou uma reunião na sede da Fundação Napoleão Laureano em que o município o Hospital Napoleão Laureano a Fundação logicamente já assinaram essa pactuação essa parceria para a implantação de uma unidade também em Cajazeiras por sinal o Centro Universitário Santa Maria em Cajazeiras já se prontificou de que vai construir a sede daquela que será a unidade oncológica em Cajazeiras do Laureano a Secretaria de Saúde também vai firmar essa parceria nessa implantação dessa unidade oncológica para diminuir nessa distância de quem precisa realizar esse tratamento contra o câncer a Secretaria de Saúde foi comunicada dessa parceria também com o Cajazeiras evidentemente que há todo o nosso interesse de estar contribuindo para a implementação desse serviço fortalecendo esse serviço e é dessa forma que tem sido feito o governo do estado trabalha da Secretaria de Saúde somente em 2022 investiu mais de 20 milhões de convênios com os hospitais filantrópicos o hospital da Ureana o hospital da FAP o hospital do Padre Zé e dessa forma continuaremos fortalecendo essas parcerias proporcionando a melhoria da assistência ocológica em todo o estado Johnny Bezerra gostaria de agradecer sua participação mas ainda como último questionamento nessa nossa entrevista sei que o senhor tem a agenda inclusive completa a gente já imagina como é realmente a agenda de um secretário de saúde num momento como esse mas me chega também a informação que é uma preocupação do interior da Paraíba em relação à medicação antitetânica e também a vacina para quando pessoas são picadas por cobras e muitas das vezes há essa dificuldade por exemplo em Cajazeiras uma idosa faleceu por conta de uma suposta demora na chegada dessa vacina o secretário tem trabalhado para descentralizar também a informação que a gente recebeu é de que essa medicação ela só estaria disponível no hospital de Patos e aí haveria essa dificuldade para as regiões de Cajazeiras Souza Vale do Piancó é vejam só é importante esclarecer que essa meditação que se fala que é o soro antiofílico e o soro antitetânico a Secretaria de Saúde não compra são medicamentos que são enviados pelo Ministério da Saúde e há um déficit de produção pelos institutos que produzem como o Instituto Butantan o mais conhecido então há uma deficiência nos estoques pelo próprio Ministério da Saúde dessa dificuldade de aquisição pelo próprio Ministério da Saúde os estados recebem esse soro e distribuem suas gerências de saúde entre os seus hospitais e os municípios o que acontece no momento hoje foi realizado atualmente já existe uma descentralização desse medicamento que antes na segunda macro região por questão de ilustramento quantitativo ficava armazenado em partes hoje Cajazeiros também dispõe e também a cidade de Itaporanga também dispõe ampliamos também para o vado do Curimataú lá na cidade de Pecuí Monteiro também já dispõe então todas as regiões do estado hoje dispõem desse soro antrofito e o soro antirrápido de fato houve um desabastecimento mas em virtude do desabastecimento nacional pelo Ministério da Saúde e o soro em virtude e a sua e a sua e